Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, tanto no canal quanto lá no Instagram, quem não segue, segue lá que é o arroba oficial.ficandogata. Muita gente pediu pra mim gravar esse vídeo e é por isso que eu estou aqui. Bom gente, as meninas, várias meninas mandam direct no Instagram ou se não mandam um comentário dizendo Bia, meu sonho um dia é ser uma blogueira famosa, porém eu tenho medo do que os outros vão achar, me dê dicas. Bom gente, então eu tô aqui pra falar pra vocês quais foram os métodos, o que eu usei, a forma que eu fiz o meu canal aqui no YouTube. Bom, em primeiro lugar, você tem que ter em mente que você é o que você é, você não tem que se importar com o que os outros vão falar de você, com o que os outros vão pensar de você. Gente, a vida é curta demais pra você ser o que os outros querem que você seja. Se você tem um sonho de ter um blog, se você tem um sonho, se você gosta de falar de beleza, você vai deixar de fazer isso por causa do que os outros vão falar? As pessoas falam gente, você estando certo ou você estando errado, as pessoas sempre vão falar, porque essa é a natureza do ser humano. Então não se importa, em primeiro lugar, entre de cabeça, faça o que você gosta, não se importa com o que as pessoas vão falar de você, não ligue pra isso. Muita gente pergunta qual a câmera que eu uso, qual o meu editor. Bom, a câmera que eu uso é a... uma câmera que eu paguei super cara, eu paguei 15 mil reais. Mentira gente, só que não. Blog no começo é difícil, todo mundo sabe disso. Então o que eu uso pra gravar os meus vídeos é o meu celular. Eu uso o Moto G, que é o celular que eu tenho. Então eu capricho na hora de editar, eu tento caprichar na hora de escolher a resolução do vídeo. O editor que eu uso é o Wondershare. Se vocês procurarem no YouTube, se vocês baixarem, vocês vão perceber que fica uma marca d'água horrível no vídeo, que não dá pra editar. Então procurem tutoriais pra craquear o Wondershare. Foi o que eu fiz. De tudo, até hoje, mais difícil pra mim, foi craquear o Wondershare. Por quê? Ele é um editor pago. Então se você... não sei como que fala, mas se você consegue craquear ele, eu não sei como funciona. Como eu já disse, eu não sou boa em tecnologias. Se você craquear ele, o que vai acontecer? Ele não vai ficar aquela marca d'água sem você precisar de pagar. Então procurem esses tutoriais aqui no YouTube, são super fáceis de achar. É um pouquinho complicado, mas se você faz o passo a passo do que o pessoal ensina, você consegue craquear o seu editor rapidinho. Meninas, o que eu costumo dizer? Não deixe de gravar vídeos porque você não tem um material profissional. Não precisa disso, gente. Basta você ter força de vontade, basta você sempre trazer coisas novas, basta você se empenhar no seu canal. Não precisa você ter a lente mais maravilhosa do mundo, a câmera mais cara do planeta. Não tem necessidade. Então se você só tem um celular, grave com o seu celular. Muita gente sabe, igual, pra mim tá gravando aqui pra vocês, é uma gambiarra. Um dia eu mostro pra vocês. Eu pego um outro celular e gravo como eu gravo pra vocês. Tá, o cabo do meu celular no carregador, porque eu acho que a imagem fica mais clara. Um tripé que eu mesmo fiz. Eu tô usando a iluminação natural. Não tem nada demais. O editor eu não pago nada, como eu já disse pra vocês. Basta você ter um celular com flash. Usar iluminação natural. Dar uma arrumadinha nos cabelos. Passar um batom. Gente, e só. E sempre tá tentando inovar. Muita gente também me pergunta como eu tenho divulgado o canal. Porque apesar dele ter só dois meses, as pessoas dizem que tá crescendo rápido. Pra mim, eu não entendo muito, né? Como eu disse, eu entrei aqui agora, nesse mundo do YouTube. O que eu faço pra divulgar? Hoje em dia, é muito fácil divulgar o canal de vocês. Porque a gente tem o Facebook, o Instagram. Facebook eu não uso. Eu tenho usado só o Instagram. Então, o que eu faço? Eu sempre tento colocar as fotos legais. Quando eu tô gravando, eu tento colocar pra vocês. Eu tento colocar fotos de look. Então, é isso, gente. É muito simples criar um canal. Basta você ter força de vontade. Não precisa ser maquiadora profissional. Não precisa ter produtos importados. Pelo menos o foco do meu canal é esse. Eu tento trazer dicas pra vocês super baratinhas. Eu posso até ter uma base cara. Um rímel caro. Um lápis caro. Mas eu posso até um dia usar numa maquiagem. Mas não é esse o meu foco. Eu acho que pra você ter sucesso no seu canal, basta você fazer com amor. Porque tudo que a gente faz com amor, dá certo. Ostentação não é necessário pro crescimento do canal. Pro sucesso do canal. Meninas, as minhas dicas foram essas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui no vídeo. Comentem aqui embaixo. Deixem lá no Instagram. Eu não sei mais o que eu posso dizer pra vocês. A câmera, eu respondi que eu uso meu celular com flash. Uso a iluminação natural. Tem uma porta bem grande aqui no meu quarto. Então eu deixo ela reganhada. O editor, que é o Wondershare. Não uso iluminação artificial. Não sei. Tripé eu mesmo fiz. Coloquei um... Usei um copão comprido que eu tenho e fiz o meu tripé. É isso, meninas. Não tenho mais nada pra falar pra vocês. Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas. Como eu disse, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só me perguntarem. Eu sou super acessível. Aonde vocês perguntarem, eu vou responder. E se vocês gostarem, cliquem em gostei. Que é essa mãozinha aqui embaixo. Que ajuda na divulgação do canal. Se inscrevam aqui no canal. Um grande beijo e tchau!